Música Nada de carne no prato, uma pesquisa feita pelo Ibope revela que 18 milhões de brasileiros são vegetarianos mas quem deseja aderir a este estilo de vida precisa tomar cuidados com a saúde Aqui o bolo não tem ovo e nem leite, um estilo de vida que tem se tornado cada vez mais comum são os vegetarianos, pessoas que se alimentam de vegetais e exclui completamente a carne do cardápio Para Maria Tereza, os vegetarianos ainda são rotulados pela sociedade Você não come carne, você tem que ser magrinha, você passa fome Não, a gente não passa fome Esse grupo de pessoas é exemplo de um público que cresce a cada ano O Brasil ocupa hoje o segundo lugar no ranking dos países com maior crescimento no número de vegetarianos São quase 18 milhões de pessoas que mudaram o hábito de alimentação A Aretha, além de ser vegetariana há 8 anos, também é vegana Qualquer tipo de alimento de origem animal, como leite e ovo, foi banido do seu cardápio A estudante que tem uma filha de 2 anos, conta que durante sua gestação o difícil foi receber as críticas de quem não compreende esse estilo de vida Todo mundo achava que eu estava prejudicando a minha filha Mas foi interessante porque eu achei uma ginecologista que também era vegetariana E ela foi a única que apoiou Então ela me orientou no sentido do que eu poderia comer No que eu deveria suplementar Na alimentação de quem faz essa escolha Não podem faltar os legumes, frutas, pães integrais, soja Entre outros alimentos ricos em cálcio, ferro, proteína A restrição de alguns alimentos do cardápio tem que ser feita com muita cautela Se a pessoa opta por esse consumo alimentar, mais do que uma opção realmente, é um estilo de vida A pessoa tem que ter uma disciplina diferente, ela tem que procurar alimentos com muito mais cuidado do que aquela pessoa que convencionalmente não opta por esse tipo de estilo de vida Mas, lembrando que o equilíbrio é o mais importante A pessoa tem que ter uma disciplina de quem faz essa escolha